Olá pessoal, professora Mônica aqui com vocês, vamos para mais uma aula de cardio. Nós, professores da Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena, nós estamos fazendo para vocês, devido à pandemia, essas aulas para que você possa realizar em casa. Gostaria de agradecer ao nosso prefeito Silvinho Balerini, ao nosso secretário de Esporte, Augusto Redo. Então, vamos lá para mais uma aula, uma aula bem tranquila. Essa aula nós vamos fazer, entre o meu exercício e o outro, uma pausa ativa, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício, que é o salto lateral. Se você não consegue fazer o salto, faça somente o movimento, beleza? Vamos lá, prepara e foi. Para você que não consegue fazer, faça esse movimento apenas. Nossa pausa, não para. O nosso próximo exercício são quatro chutes e meio burpee. Então, vamos lá. O último exercício são quatro chutes e meio burpee. O próximo exercício nós vamos fazer corrida no lugar, tocando o pé lá no bumbum. Se você não consegue fazer, faça somente tocando o pé na palma da mão. Somente esse movimento. Somente esse movimento. Vamos lá, nossa pausa. O próximo exercício é o agachamento na lateral. Se você não consegue fazer. Se você não consegue fazer, faça somente uma leve flexão e extensão. Tá? Aqui, ó. Somente esse exercício. Vamos para a nossa pausa. Vamos para a nossa pausa. E o último exercício. Vamos para a nossa pausa. Vamos para a nossa pausa. Muito bem. Pessoal, agora nós vamos para o descanso. Vamos para o descanso. Respira fundo. Toma água. E a gente já retoma os nossos exercícios. Beleza? Beleza, pessoal? Após o descanso, nós vamos retomar os exercícios. Então, nós vamos fazer novamente a mesma série inicial. Beleza? Lembrando que entre um exercício e outro, a gente vai fazer a nossa pausa ativa. Beleza? Então, vamos lá. Começando. Vamos lá. O nosso primeiro exercício. Salto lateral. Se você não consegue fazer o salto, faça somente o movimento à troca na lateral. Beleza? Vamos para a troca. A nossa pausa. Não para. Vamos lá. Nós vamos fazer quatro chutes e meio burp. Um. 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 Subiu. Vamos lá. Nossa pausa. Amor lá. Um. 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 Para você que não consegue fazer essa corrida, faça somente um movimento, tá? Tocando lá atrás. Nossa pausa. Nós vamos fazer agora o agachamento na lateral. Se você não consegue abaixar tanto, faça somente uma leve flexão e extensão na lateral. Nossa pausa. Sem parar, vamos lá. Agora, preparo para o nosso último exercício. Tocou lá o pé, cruza o pé lá atrás e tocou. O último. E vamos lá. A nossa pausa. Para encerrar a nossa aula. Muito bem, pessoal. Mais uma aula de cardio para você realizar em casa. Agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigada.